E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Atenção colecionadores entusiastas por tocadiscos e discos de vinil. Neste vídeo, Marcelo Negrão, do Projeto Atitude, entrevista JMJG sobre tocadiscos e discos de vinil. Uma entrevista muito interessante e cheia de curiosidade sobre o mundo dos tocadiscos e da cultura vinil. Tu que é apaixonado por tocadiscos e discos de vinil, possui uma vitrola precisando de restauração, ou até mesmo quer entrar neste maravilhoso universo vintage comprando um tocadiscos, mas não sabe qual modelo utilizar, não perca esta entrevista. Este é o melhor material do YouTube sobre o assunto e, claro, abordado pelo engenheiro JMJG da E.S.I. JMJG, uma das referências no Brasil no assunto de vitrolas vintage. Fique ligado, a entrevista é longa, mas o material é único e todo colecionador no Brasil precisa assistir. Vamos lá! E.S.I. J.I. J.I. J.G. Vindas, trazendo o passado de volta ao futuro. Salve, salve pessoal! Estamos aqui com o Gabriel, que é um especialista em aparelhos antigos, chamado Vintage. E nós vamos aqui bater um papo com ele para poder justamente mostrar o trabalho dele, toda essa parte técnica que envolve a manutenção e o conceito de aparelhos antigos, e para a gente poder mostrar um pouco do que ele tem aí para mostrar para a gente, em relação a esses equipamentos, que faz parte da cultura do vinil. Então, Gabriel, para poder explicar melhor aí, Gabriel. É isso aí! Fica à vontade! Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto e levar também ao público seu conhecimento sobre a estrutura do disco, que é um clássico, não só no Brasil como no mundo, do famoso toca-disco e o vinil, que todo mundo, às vezes o pessoal de hoje não sabe, vê aquela bolachinha rodando ali, como é que toca aquilo, como que funciona. A gente vai dar uma explicadinha para vocês, é bem rápido para vocês entenderem como funciona aí. Beleza! Então, Gabriel, vamos lá, partindo para as perguntas. Vamos lá! A primeira aqui, começando, né? Como é que surgiu o seu interesse pela eletrônica e há quanto tempo você tem dedicado a sua profissão de técnico? Bom, é uma coisa curiosa, porque eu comecei aí, né, desde pequenininho, a crescer escutando disco. Aqui em casa a gente tinha uma vitrola da Philips, o pessoal deve conhecer aquelas de imóvel, né, Madeirona, grande, e aí os dois discos que estão ali, do Roberto Leal, eu escutava direto, 50% do tempo que eu ficava em casa, depois da escola, eles escutavam esses discos. Então, eu cresci escutando disso. E isso me influenciou a conhecer a eletrônica, querer saber o que está por trás daquele aparelho, como que o som ali é captado. E eu tinha um vizinho aqui que trabalhava do lado, ele consertava a rádio, ele não era formado, ele não era técnico, ele era um robista, né? E ele acabou me chamando outro dia ali, para, olha, vamos conhecer como funciona, como que eu conserto aqui, e aí eu me interessei. Resolvi entrar nessa área, fazer um curso mais profissional, né, que hoje a gente tem uma faculdade específica de eletrônica, porém, na faculdade a gente não vê tudo. A faculdade te dá um conhecimento básico, né, mas você tem que correr atrás e se especializar. Aí é que vem essa separação. Eu me dediquei nessa área, estou desde 2008 trabalhando, né, com uma empresa própria, eu resolvi entrar nessa área de vintage, uma porquê? Hoje em dia a gente não tem ninguém que conserte mais disco, parece que ficou esquecido, mas é mentira. O disco ele nunca deixou de existir. A gente sempre teve disco em sebo, sempre teve colecionadores de disco, o toca disco é que isso assumiu no mercado, que veio o CD, depois veio o MP3, né, o Bluetooth que hoje em dia o pessoal tem, mas o disco ele nunca deixou de existir. O que aconteceu é que o pessoal das antigas, né, que tem mais idade que eu, os famosos cabelo branco, ou careca, né, eles foram falecendo, alguns foram, né, se aposentando, então faltou uma mão de obra específica no mercado. Então quando eu tive, né, a oportunidade de ter esse meu negócio, como eu já tinha paixão e gostava de som, sempre gostei de som também, eu vi a oportunidade de me enquadrar nesse ramo. Então eu falei, eu vou abrir uma empresa e me dedicar aos toca discos, não só toca discos, tape deck, não toda essa tecnologia vintage, que hoje está voltando, né. Hoje em dia é a moda, você pode ver aí que tem toca discos que não são os mesmos modelos de antigamente, o pessoal sempre tenta imitar, mas a eletrônica é um pouco diferente. Os toca discos originais dos anos 70, dos anos 80, são realmente aqueles que tem, não só uma qualidade sonora melhor, mas também parece que tem uma alma vintage, né, que a gente não consegue ter, por exemplo, um aparelho que é um falso vintage. Sim. Que é um falso vintage, quando a gente fala falso vintage, é uma imitação. Então você entenda que é uma eletrônica mais moderna, um produto fabricado nos anos 2000 e tal, mas ele não, ele só tem estética, de um aparelho antigo, mas ele não é nem a eletrônica, nem a mecânica de um toca discos original. Ele agrada por fora, mas não atinge... Ele deixa o espírito do toca discos mesmo faltando, não tem como. Legal. E é necessário muito, assim, ter o conhecimento técnico para poder fazer a reparação de aparelhos antigos? Sim. Como eu falei, mesmo na faculdade, quando eu fiz o curso, ele te dá uma noção da eletrônica em geral, porém, cada aparelho tem o seu truque. É como a gente diz, cada profissional, na sua profissão, vocês devem saber melhor que isso, tem a sua área de atuação. Então, um truquezinho, um macetezinho ali, como que você faz. Então, isso exige anos de conhecimento. Como eu falei, eu já estou desde 2008 trabalhando nessa área e também tenho conhecimento anterior, né, de outras empresas que eu trabalhei. Então, eu juntei, meio que todas essas informações para chegar ao conteúdo que eu tenho hoje. Isso você não encontra na internet, não tem curso para te ensinar, tem curso para te dar uma noção básica. Mas, às vezes, você tem uma situação que você precisa lembrar do passado. Ah, eu peguei isso aqui, era aquela mola, era aquele parafuso, ou então, era aquele motorzinho, é aquele macetinho que você tem para consertar. Isso você não... Isso são os anos de experiência que vai trazer para você esse conhecimento. Macete sim, gambiarra, né? Não, não. Aqui a gente não faz gambiarra, pessoal. Aqui a gente trabalha na área de reengenharia, que é uma coisa que depois eu vou comentar com vocês também. Legal. Bom, o que mais te fascina no mecanismo, né, dos valvulados e de circuitos eletrônicos? Você consegue exemplificar para nós isso daí? Então, o valvulado é uma tecnologia que hoje a gente tem, é uma dificuldade muito maior de consertar, né? Hoje a gente, eu trabalho aqui mais com a área de transistorizados, que é justamente dos anos 70 até os anos 90, tá? O valvulado, uma coisa legal que tem o valvulado, é aquela questão da eletrônica bem rústica, né? Para quem não sabe, a válvula é como se fosse uma lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes que a gente tinha em casa. Então, ela consegue fazer uma série de funcionalidades, desde que você projete o circuito para isso. Então, desde a amplificação do som, porque o vinil, ele tem, a gravação, ela é mecânica. Então, você tem a voz, os instrumentos gravados em uma vibração mecânica. Para você capturar aquela informação, conseguir levar ela para a eletrônica, tem um, todo um passo ali, né, dos amplificadores, inclusive os amplificadores valvulados, hoje, eles ainda têm um ramo. É, da parte de guitarra, aí quem toca muito baixo, né, prefere realmente os valvulados nesse sentido. Que a resposta de frequência no grave é indiscutível na questão da válvula. Mas, para conserto, hoje, uma vitrola valvulada, é praticamente muito difícil você conseguir. Conseguir as válvulas originais para consertar. Então, quem tem toca disco valvulado, aqui na minha empresa, eu não consigo consertar. Mas o transistorizado, dos anos 70, até os anos 90, que é basicamente a faixa que a gente atua, esses a gente consegue ter uma grande possibilidade de conserto. E o que me fascina é o mecanismo. Que depois eu posso estar mostrando para vocês. A gente tem vitrolas que são automáticas, semi-automáticas e as manuais. As automáticas, que é aquelas que fazem todo o movimento, de você apertar um botão, ela levanta, inicia o disco sozinha, quando chega no final, ela também desliga. Isso é algo fantástico. Porque é uma engenharia impressionante, feita com um único engrenagem. Uma engrenagenzinha que comanda tudo isso daí. Isso eu acho fantástico. Então é um universo que você curte muito. Você trabalha, mas trabalha com gosto, brincando. Exatamente. Essa é a vantagem, você trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Porque além de você se dedicar, você tem uma satisfação pessoal e se dedica mais. Consegue empenhar toda aquela energia, potencializar toda aquela energia e consertar o produto e o cliente ficar feliz também com o resultado depois. O conteúdo deste vídeo é muito interessante e bem extenso. Acabamos de exibir apenas uma parte dele. Para promover um correto aproveitamento, por questões de ergonomia, temos que efetuar uma pequena pausa. Você poderá aproveitar este tempo para fazer um alongamento, tomar um café, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade necessária. Mas não demore muito, pois a continuação do vídeo já vai começar em breve. Nos vemos em menos de 60 segundos. Então, até logo mais. Não durma, ou perderá a magnífica continuação e conclusão deste vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem Serviços Técnicos e Vitroproduções Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijnjg.com.br www.esijnjg.com